Na santa paz de Deus a todos, eu sou Irani Rebordões, esse é o meu canal, mais uma vez vou gravar um hino para a alegria da nossa alma neste canal, e se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, irmãos, quantas vezes vocês se sentirem, e se você ainda não é inscrito neste canal, se inscrevam, e ative o sininho também das notificações, para que vocês não percam nenhum vídeo que eu gravar por aqui, Deus abençoe. Amém. 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 Com toda a nossa tempestade, com toda a força e o amor, Com toda a alma em Tua fé, com toda a alma em Tua fé. Glória a Deus, Deus abençoe a todos.